É, estamos chegando agora no mês de setembro, ou melhor, está começando o mês de setembro, hoje é dia 2 de 2019. E eu estou lembrando, rapaz, daquela época, quando chegava essa época, ficava todo mundo oriçado, esperando o dia 7 de setembro. Era magnífico esse dia. Pô, o Caeté concentrava a galera toda. Motivo, era a entrega da boca de hoje. E nesse dia, pô, rolava muita coisa. Antes do desfecho, né, que o Murilo dava. E o Murilo era o responsável por aquilo tudo, né, com a turma da União. Mas ele tinha muita colaboração. Ali o pessoal participava mesmo. Tinha o torneio de futebol de salão, né, que a turma da rede trazia o time do Olari. Isso dava uma confusão, rapaz. Então, era o time do Olari representando a turma da rede, né. Mas a brincadeira era gostosa. E tinha também, rapaz, ali por fora, um verdadeiro festival de balão. Aparecia o João com os balões pequenininhos. O João Joia, né, com os balões pequenininhos. É, tinha a turma desses mini balões, né. E tinha o balão de bicho que soltavam lá. Eu lembro de um, acho que era um rinoceronte. Pegou fogo lá em cima. Eu subia aquilo tudo correndo. Porque, pelo que eu tinha anotado, estava em cima do meu carro. Quando cheguei lá, cansado, botando a boca. O cara falou que tirou a bucha de cima do meu carro. Eu agradecia a ele. Poxa, pra que que eu corri tanto? Então, ó. Eu não sei se era do Cavaca. Devia ser, porque era só o Cavaca que fazia aquilo. E tinha essas brincadeiras todas. E o desfecho nem sempre era muito agradável. Era o resultado da boca de ouro. Olha, o Murilo. O Murilo só ficava nos cantos, assim, sabe. Ele parece que gostava de ver aquela tensão ali de todo mundo. E depois que saiu o resultado, as críticas. Porque nunca, o resultado nunca agrada a todo mundo, né. Agrada, logicamente, ao vencedor. Claro. Mas, os perdedores choram lágrimas de crocodilo. Não é brincadeira, não, rapaz. Eu passei uma grande parte da minha vida de baloeiro fazendo entrega de troféu. Depois do Caeté. Ali no Caeté não era eu, não. Mas, quando saiu do Caeté, eu passei a comandar o microfone. Só que eu não interferi em nada. Eu cheguei até a fazer troféu pra boca de ouro. O Murilo aí vinha. Zequinha, você tem que participar da reunião pra escolher o balão do ano. Eu disse, não, que é isso? Eu não quero me meter nisso, não. Toma, toma o troféu, vai lá e resolve. Eu não me meto nisso, não, cara. Eles gostavam. Eles faziam uma reunião. Era quase a noite toda, rapaz. De manhã, eles estavam de olho morto ali. Porque passaram a noite toda discutindo lá quem ia ganhar. Então, mas era o Caeté. Era o show do ano, rapaz. 7 de setembro. Quem lembra disso, quem viveu isso, deve ter saudade hoje em dia. Era muito bom, compadre.